Fala pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal Tudo Mais! E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou conhecer um novo parque aqui em Anápolis. Pra falar a verdade, eu nem sei qual é o nome do parque, eu nem sei direito onde é que fica. Me deram umas explicações mais ou menos e eu vou seguir elas. Então, você vai me acompanhar hoje nessa aventura, vou estar mostrando o parque, vou ver lá como é que é, diz que é muito bonito também. Então, me acompanha. Mas antes, você já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e compartilhe com geral, tá bom? Olha, é muito importante quando você faz isso. Então, me acompanha nessa aventura de hoje. Gente, eu acho que eu estou perdido aqui, eu não sei, eu estou no meio do nada, no meio do nada aqui. E olha o que eu vi ali na frente, parece que tem um cemitério, vou mostrar pra vocês, que doideira. Olha gente, eu não sei nem aonde eu estou indo. Mas lá na frente, lá na frente, parece que tem um cemitério, sei lá, é um negócio esquisito. Meu Deus! Pronto, gente, cheguei nesse parque. É um parque de pedra mesmo, que eles mostraram. Falaram pra mim que tinha esse parque. Olha que lindo, eu vou chegar mais perto ali e vou estar mostrando pra vocês. Gente, olha essa entrada, que coisa mais linda. Eles fizeram tipo de pedra, olha que bonito. Meu Deus, que lindo. Proibido circulação de veículos automotores. Com certeza é moto, né? Olha, é todo de pedra, bem bonitinho. Vamos subir aqui? A curiosidade, né? Curiosidade dá nisso. Olha isso, gente, que lindo. Com certeza aqui tinha água, né? Mas deve ter secado ou pararam de pôr água. Olha isso, que lindo. E é grande aqui, olha que bonito. Deixa eu dar uma visualizada aí com o ângulo pra vocês. Olha que lindo, gente. Com certeza aqui tinha peixe, né? Tinha água. Muito bonito. E olha aquela pedra ali, que linda. E o tempo hoje, como é que tá? Olha, todo azulzinho. Que lindo. Hoje tá lindo aqui, gente. O que eu fico mais admirado é a limpeza dessa cidade. Olha como esse parque aqui é limpo. Lá na frente tem uma lagoa. Ali na frente, tá vendo? Vou chegar ali perto e vou mostrar pra vocês. Parece que é grande aquela lagoa ali. Olha que lindo. Gente, que top. E eu que não sou nem um pouco curioso. Olha, já tô subindo lá em cima na pedra. Tem uma trilhazinha aqui. E eu vou subir, claro. Meu Deus, tem um buraco aqui. Olha isso. Gente, tem um buraco aqui, ó. Eu quase caí dentro do buraco. Eu sou muito gordo, né? Então, se eu cair, eu vou direto lá pro bural. Meu Deus, olha que lindo. Eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Olha, gente, essa trilha que linda. Vou subir aqui. Você vai subindo. Meu Deus. Meu Deus. Que lindo. E olha a vista. Agora eu vou mostrar a vista aqui de cima. Olha que lindo. Eu tava lá embaixo mostrando pra vocês. Agora eu tô aqui em cima. Olha, gente. Olha a vista. Que visão linda. Meu Deus. Olha que lindo. Como eu tava falando pra vocês, com certeza aqui tinha uma bomba. Jogava água aqui. E essa água ia jorrando ali, ó. E ia enchendo aquele local. Por algum motivo, alguma razão, pararam de fazer isso. Talvez deve ter sido por causa da pandemia, né? Talvez seja por isso. E a paisagem aqui é a coisa mais linda. Olha. Lá no final, tem um lago. Agora eu vou lá e vou mostrar pra vocês. Mas, gente. Olha que espetáculo. E aqui tem bastante trilhas, ó. Eu tô andando em cima das pedras mesmo. Ali na frente tem umas pessoas. Então eu não quero chegar muito perto. Porque eles estão fazendo tipo um piquenique, descansando. Mas ali na frente tem um parquinho. Aqui em cima é o local pra sentar. Deixa eu subir aqui em cima. Aqui não tem ninguém. Então eu posso mostrar. Pra vocês. Aqui tem tipo um local pra você fazer piquenique. Sentar, descansar. Ai. Olha que bonito, gente. Tem uns bancos aqui. Olha que local lindo. E lá na frente tem a lagoa que eu mostrei pra vocês. E tem vários bancos aqui, ó. Pra você sentar, trazer a família, fazer piquenique. O pessoal fazendo caminhada lá embaixo. Andando com os cachorros. Nossa, muito lindo. Você pode trazer as crianças também. Eu vou chegar ali mais perto. E vou mostrar pra vocês. Tem até um parquinho aqui. Como eu falei pra vocês, o parque aqui tá perfeito. Em ótimo estado de conservação. Então, tipo, você pode trazer as suas crianças para estar brincando aqui nesse parquinho. Eu vou mostrar pra vocês o estado dos brinquedos. Olha que lindo. Olha, gente. Como é o cuidado aqui do parque. E os brinquedos tudo novos, assim. Tudo perfeito. Deixa eu chegar aqui perto pra mostrar pra vocês. Olha. Todo bonitinho. Escorregador pras crianças. Olha que lindo. Tá chegando uma criança ali atrás de mim. Aí eu vou mostrar rapidinho aqui pra não aparecer ela. Mas olha, gente. Tá perfeita. Tipo uma casinha aqui. É pras crianças andar, brincar. E é isso. E ali na frente eu vou mostrar pra vocês. Tem outro brinquedo ali. Não sei o que é aquilo. Não, mas eu vou chegar aqui mais perto. Acho que tem uma escada aqui pra descer. Vamos descer. Vamos acompanhar essa trilha aqui. E aqui embaixo você vai descer essa escada e tem mais brinquedo aqui pras crianças. Bom, mostrando pra vocês, dando continuidade o que eu tava falando. Aqui tem mais brinquedo. E tá em ótimo estado de conservação. Bom, a cidade aqui é muito top. E aqui na frente é tipo uma casinha, né? Sei lá. Não sei explicar não, gente. Mas olha que lindo. Muito top. E agora sim eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho certeza que você está esperando, né? Eu mostrei o lago. Gente, incrível. Nossa, muito bonito. Eu tô olhando aqui. É perfeito. Vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês. Para enfim, você tirar essa curiosidade. Porque olha, é lindo. Vou mostrar pra vocês. Quando eu falo que ninguém explica a Deus, é porque ninguém explica a Deus. Nem a ciência. Olha que lindo. Gente, perfeito, né? E ali tem tipo uma queda d'água ali. Tá vendo? Tem uma ponte lá na frente. Ah, eu vou chegar mais perto e vou mostrar pra vocês. Pronto, gente. Estou bem pertinho agora. Olha essa queda d'água. Que lindo. E a visão é perfeita. O pessoal fazendo caminhada ali. Vou chegar mais perto. Ai, deixa eu aumentar os passos aqui pra mostrar pra vocês. Ali na frente, olha que lago lindo. Nossa, dá até vontade de mergulhar. Mas não pode. Não pode. Com certeza não pode, né? É que é tipo uma ponte, ó. Você pode atravessar. Vou até... Deixa eu ver se eu vou até o meio. Pra mostrar pra vocês. Cheguei na ponte. Olha, gente. Que lindo. Que lindo. Nossa, a água limpinha. Nossa, tá ventando bem aqui. Eu não sei como é que tá o auge aí, mas eu espero que esteja bom. E a nascente parece que vem ali de cima. E a água vai descendo. O pessoal atravessa a ponte e tem essa outra visão aqui do lado. Olha que lindo. Bom, galera. Agora eu tô chegando no final ali do tanque, né? Pra falar. Atrás de mim dá pra vocês observar. E eu vou mostrar aqui para frente. Pra vocês verem o tamanho. É gigantesco. E claro, né? Lindo como sempre. Gente, muito bonito. Eu fico admirado com a natureza. Eu amo a natureza. Você de casa gosta da natureza também? Porque eu, pra falar a verdade, particularmente, eu sou apaixonado. Vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês. Bom, aqui é o final. Onde tem a nascente que eu mostrei pra vocês. E eu vou virando a câmera. Gente, é muito lindo. Meu Deus. Será que é só eu que admiro a natureza? E olha o tamanho. E vai lá na frente, perto daquele prédio que vocês estão podendo observar aí. E a água limpinha. Tem até os passarinhos cantando. Meu Deus. Se eu pudesse construir uma casa aqui só pra ficar admirando essa paisagem. E é lindo. Perfeito. Muito lindo mesmo. Aqui finaliza tudo. Ali em cima já é uma rua. E o parque finaliza aqui. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que realmente você tenha gostado desse vídeo. Eu fiz um tour aqui por esse parque. Se eu descobrir outros parques aqui em Anápolis, claro, eu vou estar mostrando tudinho para vocês aí de casa. Tá bom? Eu espero que realmente você tenha gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com geral. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu. Tchau, tchau. E fui. Tchau, tchau.